E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês hoje domingão dia 20 de março do ano de 2022. Agora são as 11 horas e 23 minutos, como vocês podem conferir aí, e eu voltei aqui hoje na barragem de Jati novamente, esse horário, deu certo, eu vim aqui hoje para levar essas novas atualizações para vocês da barragem de Jati, mas desde já também quero deixar aí um forte abraço para todos vocês inscritos do canal, aos contribuintes, aos membros e todos aqueles que assistem e curtem o nosso trabalho, convido a você que está chegando aí agora, se gostar do nosso conteúdo, convido a se inscrever no nosso canal, Erivando Aventuras e Pescaria. Compartilhem nas redes sociais de vocês, fiquem à vontade. Lembrando a vocês que estive aqui ontem e levei as informações para vocês, mostrei para vocês, ontem estava com 90 centímetros aproximadamente na escala 4 e eu voltei aqui hoje para levar essas novas atualizações para vocês, está baixando rápido pessoal essas águas aqui, está baixando rápido, como eu vou mostrar para vocês, ontem se encontrava aproximadamente 90 centímetros na escala 4, no nível 484 e 90 centímetros. E eu vou descer ali e vou levar essas informações e atualizações para vocês. Com certeza está liberando água lá para o cinturão das águas, para o CAC. E vou deixar um forte abraço também para o nosso amigo João Alfredo do canal Raio X do Sertão. Ele passou lá na EB2 ontem e gravou um vídeo e me enviou para me postar para vocês, como já postei hoje de manhã mais cedo, postei o vídeo da EB2 que está desligada, mas até o exato momento pessoal a gente não sabe qual o motivo que as bombas estão desligadas, a gente não sabe. Ontem quando eu mostrei o vídeo para vocês aqui se encontrava com água, hoje já está descoberto ó, aqui esse solo aqui, ontem estava descoberto só um pouquinho dessa brita aqui ó, e vai ficar um pouquinho de barulho de vento aí, porque eu estou sem o microfone pessoal, não estou usando o microfone hoje, mas acredito que não dê para prejudicar muito o áudio não. E agora ó, ela se encontra ali aproximadamente 62 centímetros, vou dar um zoom aí na imagem ó, hoje já deu para a gente se aproximar mais um pouco, ela se encontra ali 62 centímetros, como vocês estão vendo aí, quem não assistiu o vídeo de ontem, veja o quanto baixou de ontem para hoje, em menos de 24 horas, está baixando rápido pessoal. E como eu falei para vocês, é um vídeo curto, só para levar essas atualizações para vocês, do dia hoje, do dia de hoje, domingão, dia 20 de março do ano de 2022. Vou finalizando esse vídeo por aqui, vocês fiquem todos com Deus, um abraço bem apertado para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. que Deus abençoe todos nós.